Eu trabalho aqui há quatro anos e seis meses, trabalho na secretaria da escola e da faculdade. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada de aluno, né? A gente estava começando. Então, assim, os corredores não tinham aquele movimento. E aí foram chegando os alunos, chegando os alunos do técnico, depois da graduação, da pós-graduação. Então, assim, pra mim um momento marcante é quando eu olho pra trás e vejo, nossa, não tinha nada e agora como cresceu? Todas as pessoas que passam aqui no hospital, todas elogiam, né? Todas as pessoas que trabalham aqui, você percebe que elas trabalham com carinho, com amor. Então, uma instituição pra durar 120 anos não é qualquer uma, né? Dedicação.